Ou você vai falar assim, nossa, quem te viu, quem te vê, era um pastor cheio do Espírito Santo, e agora está sim? Segundo, o que se vê aí na internet, é título escrito, está aí toda a verdade. Eu guardei tudo isso há anos, para não denecriar mais de ninguém. Mas assim como eles falavam de mim, eu pensava assim, olha, como assim? Eu acredito que o Deus deles está me visitando. Porque algo me impulsionou também a falar, coisas que estão escondidas, e que é verdadeiro, e que se eu fizer falar alguma coisa aqui, que não seja verdadeira, eu tenho testemunho para isso. Antes de mais nada, queria aqui fazer um memorial de luto, para o meu amigo, parceiro, que nos deixou um ímpio, que se aqui fosse pastor, o homem de Deus que nos deixou, mas os ímpios não são esquecidos também, o memorial deles também. Dundum, facção central, infelizmente nos deixou ontem, um ABC, um homem que não tinha esse comportamento cristão, não foi batizado, não nasceu de novo, mas embora pela sua mente criminal da vida, lutou pela favela, lutou pelos requisitos da vida. Facção central, Dundum, que Deus possa salvar a sua alma. Bom, o que acontece, hoje eu vim aqui para falar algo para vocês, quero que vocês puxem o máximo de número de pessoas, principalmente os inscritos da Cleide, o pessoal que fica ali. O Ângelo, era para estar vivo comigo, mas ele está lá, trabalhando, acho que está trabalhando lá, curtir o pessoal dele lá. Eu achei melhor falar para não esconder nada, eu estou a esperar vocês chegarem, não é o maior número de pessoas, porque o que eles fizeram comigo na internet, quando eu estava em Portugal, saí da igreja, sem falar nada, depois pegaram um outro grupinho, uma das mulheres, aquela Maria, de Ribeirão Preto, veio pedir perdão para a gente, falou que queria pedir perdão, falou demais e tal, deixou com que tudo isso, fez com que a igreja de Ribeirão Preto se desligasse, ou as demais igrejas acabassem. E ali eu vi tudo acabando, por causa de as tal das verdades, que muitos ali não eram, é mentira, como cárcere privado, imagina, você catar uma pessoa com internet, aí o pai, cárcere privado, não existe, ligaria para a polícia, falar, estou aqui, depois desse processo de Gabriel, da Cleide, falando somente a parte dela, mas eu falando o que ela fez, o que ela cometeu, de coisas graves, que vocês vão ouvir, se segurem, e tem a Thalita, que ninguém citou o nome dela, que foi um personagem principal, mas dentro desse contexto, tem algo muito forte. Quando você chegar a 500 pessoas, eu começo a falar, vai compartilhando. Então, vamos falar sobre esse assunto até vocês chegarem, porque lá, quando eu era comigo, vocês vão lá, ai, Júlio, é isso, Júlio é um lobo, Júlio é isso. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Eu não tenho pressa para falar, que demora aqui, duas horas o vídeo. Chama o pessoal, cadê? Vocês não vão compartilhar, não? Vai, gente, vambora. A máscara tem caído, os lobos. Ué, vocês estão falando que eu sou lobo? Eu estou fora da igreja. Eu não estou. Vocês já estão vendo eu pregando? Eu sei, porque se eu pregar para vocês e não viver, aí, meu amigo, eu sou quebrado aqui na favela. Sou quebrado de bicos e velas também. Eles não têm temor. Cadê? Só vocês estão aqui? Acabou todo mundo? Já viu os inscritos da Cleide? Chama eles lá. Chama os pessoal que estão dando o dízimo para a irmã lá. Vamos, gente. Vamos. Vambora. Não é dissensão, não. Na hora que elas fazem... Sabe que eu tenho raiva aqui? Essas linguarudas. Essas prostitutas gostam que vêm aqui falar... Por que você não fala lá no vídeo deles? Eu tenho uma raiva disso. Vocês só falam de mim. Eu não posso me defender. Mas eles falam. Vocês falam. Ah, glória. Onde estão eles falando? Eu não posso me defender. Vamos, gente. Compartilhem. Cadê vocês? Ah, tá. Então eu vou falar. Eu quero que vocês compartilhem. Comentem aqui. Para chegar até eles. Vocês vão ver agora. Vai ser tenebroso e... Assustador. Camila é testemunha. Se cabra estiver ouvindo aí. Camila... Pera, o pessoal me ligou aqui. Então Camila é testemunha. Camila. Gabriel, a fiel testemunha. Ângelo, então, nem se fala. Nem se fala. Gabriel nem se fala, na verdade. O Gabriel é a testemunha perfeita. Se eu tiver mentira aqui, o Gabriel faz outro vídeo. E ainda o Gabriel foi tão hipócrita. Que foi defender ela depois de tudo que ele viu. Tudo que ele viu. A Silvia está falando. Esse homem mudou muito. E você? Sabe por que eu mudei, Silvia? Está falando, Silvia. Sabe por que eu mudei? Porque as pessoas... As pessoas são hipócritas. Eu tenho certeza que você vai mudar quando você dá tanto amor e as pessoas te traírem. Você não vai ficar... Não vai. E cuida da sua vida, sua linguaruda, fofoqueira. Não te bloqueio. Fica na sua. Só escuta. Não vem aqui julgar que eu mudei. Na hora que eu falo a verdade, eu mudei. Né? Estou revoltado. Estou revoltado porque... Vocês falam do bandido. Ah, o criminoso tem que morrer. Vocês, crente, cometem todo o crime, gente de Deus. Ai, a prostituta. Tem prostituta mais gente boa, mais luz que vocês. Ai, você fala... Ah, gente. Tem ímpios que fazem mais a diferença de justiça que vocês. Vou soltar no bigode. Vou lá. Vou começar. Pois bem, meus irmãos. Eu vejo no YouTube aí a Cleide pegando a equipe dela, colocando o Lucas contra mim lá. Lucas que não deve nem falar nada. Certo? Porque não é homem. É um sem futuro. Certo, Lucas? Se você vir para a capital, vem me procurar, Lucas. E fala na minha cara o que você falou. Só te ajudei. Você é falso. Certo? Você não merece estar aí como obreiro. Eu não sei como você ora. Saberam que um dia você me fez chorar. E ainda faz. Se eu estou do jeito que eu estou, vocês me crucificaram. Vocês fizeram a minha mente se perder, o meu coração se perder. Por tanto amor que eu odeio, vocês me deram traições. Vocês fizeram eu chorar. Se hoje, não é que é destruição, eu consigo chegar aqui, Lucas. Enquanto vocês, no dia das mães, eu comi meu arrozinho aqui na panela de pressão. E você sabe muito bem que desde a clínica, quem me conhece sabe que eu sou humilde. Eu ando de pé no chão e como arroz. Sabe o quê? Porque não vim de dinheiro de igreja. Eu não vim atrás de dinheiro, meu amigão. Eu não sou bandido de altar. Sou da favela. Eu vim do crime. Eu vim do sofrimento. Se eu como minha panelinha de arroz. E se eu tenho a gratidão de olhar a minha geladeira assim. E ver apenas um peixinho de antiguidade. Sabe? É porque eu não estou se alimentando bem. E porque eu não se preocupo com nada. Eu prefiro as favelas comerem do que eu comer. Eu prefiro. Certo? Vou jogar no bigode. Pingo no i. O certo é o pingo no i. É assim que eu aprendi. E eu falei. Não. Se eu morrer amanhã. Eles vão achar que eles são santos. Eu sou profano. Então eu prefiro. Ficar minha panelinha. Comendo meu arroz na miúda. Cheio de manteiga. Né? Dentro de uma casa tão grande como essa. Dentro daquilo que tem. Mas a favela não sai de mim. Minha humildade não sai de mim. Certo? Nas becos e veela onde eu vou. Sou respeitado. Por ter procedido. E se tem uma coisa que eu vou fazer. É fazer o proceder acontecer aqui nessas palavras. Tá certo? Certo? O pau vai descer sim. E outra. Quem estiver escutando aí. Certo? Foram vídeos, né? Que fizeram contra mim. Eu fiquei no silêncio. Na surdina. Eu falei. Não. Vou soltar. O Ângelo. Tá testemunha. Se quiser. Ao vivo. Hoje eu não falei com ele. Porque ele tá lá. Ele ia fazer ao vivo também. Ele sabe de tudo. Ó, Ângelo. Se eu não tá no jogo. Se eu tiver aqui colocando mentira. Você pode soltar. Gabriel. Solta se eu tiver mentira. E Camila também. E Cleide também. Certo? Se eu tiver mentira aqui. Vamos lá. Mas sim, sim. Eu tenho testemunho. Vocês sabem que nós fechamos Minas Gerais. Viemos para o UAM. Eu vacilei. De ver. Eu vim com a minha família. Eu trouxe a Cleide. E trouxe a Talita. Vieram morar comigo aqui. Nós iam montar a igreja em São Paulo. Pois bem. A casa era uma casa grande. Né? Eu comecei aqui em São Paulo. Senti um ar diferente. Por quê? Porque eu comecei esse... Eu e a Camila. A gente... Não que a gente... A gente tava bem. Até. Mas eu acho que a conclusão de eles estão ali. Começou a mexer um pouco a nossa cabeça. Eu não sabia como mandar eles de volta embora. Né? E ali eu via que a intimidade do casal. Eu marquei ali. Eu acho que o casamento meu acabou quando eu trouxe essas duas pra minha casa. Acabou ali. Porque era cochicho. Era isso e isso. Quando eu saía eu não tinha muita liberdade em relação a muitas coisas. Porque não adianta, gente. Vocês casaram? É você, sua mulher e seus filhos. Mas por amor. Quem faria isso? Você faria isso? Você faria isso? Né? Não faria. Então vamos lá. Vamos aqui. Né? O que acontece? O Jota. Ele já tá na clínica. O Jota falou que ele tava sendo contravesti. Mas ele redimiu. Pediu perdão. Certo? Porque ele sabe que ele não tinha posicionamento. Hoje é um grande homem de Deus. Ele tá lá na clínica. E ele também é testemunha. Ele tá no meio. Jota. Você também sabe de muita coisa. E você é um homem de Deus hoje. Graças a Deus. Do Cristo pra Jesus. Né? Hoje eu tenho orgulho de saber que ele tá bem. Então eu vou soltar todos os nomes em cima do que é. Pois bem, meus irmãos. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então a gente tava ali no ar um antal. Eu comecei a ter uns distúrbios espirituais. Eu ficava sentindo a dia sem dormir. Eu comecei a sentir pavor. Eu comecei a sentir longe da presença de Deus. Aonde que eu discutia. Eu brigava com meus filhos. Eu gritava na mesa. Eu saía três dias e não voltava. Né? Eu ficava fora de casa. Eu descontrolei a minha vida. A minha vida começou a descontrolar. E eu falei. Meu Deus. O que tá acontecendo comigo? Eu mesmo. Eu pedi ajuda. Naquele dia que eu fiquei sete dias sem dormir no sofá. Depressivo. Meu olho não fechava. Eu tentava fechar. Ele abria sozinho. Depressão extrema, né? E. Então o que aconteceu? Ali. Talita veio morar com a gente. Cleide também. E começamos ali. Fizemos um trabalho. Tal. Um certo dia. Teve algumas existências. Como eu falei. Vocês decadestes minhas aí. E eu não sou mentiroso. Eu falo que eu fiz também. Porque eu não sou hipócrita. Brigando com a Camila. Nunca agredi Camila. Igual eles falaram aí. Não batia ninguém. Não batia ninguém. Não espancava ninguém. Pois bem. Ei, Jesus. Vamos lá. Que Jesus. Que a espada de justiça. Viu ao meu lado aqui. Sou mentiroso igual eles não. Pes bem. Um certo dia. A Camila falou assim pra mim. Pega umas coisas. Uma roupa sua. Que eu tô fazendo umas caixas. Pra dar pra doação. Pra vir um homem. De um caminhão aí. Então eu já tirei as coisas das crianças. Tirei as suas coisas. Né. E vou levar. Nesse intervalo. A Cleide do nada. Falou. Tem que ir pra Minas Gerais. Fazer o que lá. Resolver meus problemas. Pagamos a passagem de avião. Pra irmã Cleide. Ou seja. Escute bem essa parte. A Cleide saiu do nada. Deu sem entender. Tudo orquestrado. Escute bem. Tudo planejado. Olha como eles planejaram certinho. Peguei e disse. Tá bom. Vamos levar a Cleide. Vai resolver essas coisas. Ficou a Thalita e a Camila. Quando eu cheguei. Ela falou. Precisa ir pra clínica. Vai descansar sua mente. Vai pra clínica. Eu falei. Tá bom. Foi pra clínica numa sexta-feira. No domingo de manhã. Camila me deu uma mensagem. Obrigado por tudo. Me despedi. Eu sentei no sofá. Sentei no banco. Quem chegou do meu lado? Lucas Obreiro. O traidor aí. O Judas aí. Eu conheci Lucas. Minha mulher foi embora. Catei a caminhonete. Eu e o Ângelo. Certo, Ângelo? Certo, Ângelo? Peguei uma caminhonete lá clínica. E saí chorando. E o Ângelo chorando comigo. E chorava que nem uma criança. Ela foi embora. 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 Vocês vão ver na hora que eu for. Quando eu vou pra matar ela. O que acontece. Certo? Porque isso já respondi pro processo. Mas graças a Deus a ação eu não fiz. Vocês vão chegar lá. Chama mais pessoas aí. O que eu estimulhei é que vai ser forte. Eu vou te estimular também. Aí beleza. Eu chorando. Quando cheguei. Não tinha criança. O Elantra. O Elantra é branco. Vocês lembram? A Camila tinha levado com as crianças. O Alif tinha oito meses de idade. A Camila foi embora. Me abandonou. Deixou fora. Abandonou. Não mais atendia o telefone. Quem já tava na casa? Tá linda. Creio que já tinha ido embora. Escuta só. Presta atenção. Quem tá entendendo? Como assim, meus irmãos? Quem tá entendendo tudo? Quem tá prestando atenção? Quem tá prestando atenção? Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Olha pra cá. Não fica comentando aí, não. Olha, presta atenção. Que história muito louca. A Cleide já tinha ido embora pra Minas. Ou seja, olha o combinado. A Cleide foi pra Minas. A Thalita ficou. Porque a Camila já ia. Já tava tudo preparado. Entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu a visão de Malaco? Beleza. Quando eu cheguei, falei, Thalita. Eu, o Ângelo. Eu, o Ângelo. Sentou na mesa, na sala. Falei, cadê minha esposa? Foi embora. Eu falei, o Ângelo chorando, chorando. E ela, chorando também. Imaginava que eles estavam por trás de tudo. Quem fez, quem incentivou a Camila embora, foi a Cleide e a Thalita. Foi a Cleide e a Thalita. E eu vou explicar e vou dar a direção do que eu tô falando. Aí, eu fiquei calado, né, gente? Estão aí falando, fazendo em língua. Eu quero o pix de vocês. Tá? Tá? Eu quero o pix de vocês. Vai chegar o Gabriel no jogo, calma aí. Gabriel é o responsável por estar nesse apartamento, né? Chamando de pai, papai, papai, papai. Beleza. Vambora pro jogo. Acontece o que? A Thalita, eu falei, Thalita, você tem que ir embora. Eu vou mandar você pra Minas Gerais? Porque eu não posso ficar com você sozinho aqui nessa casa. O Ângelo falou, eu concordo. Porque senão a gente vai cair em tentação aqui. Vou acabar, vou acabar de comer aí. Vai se virar um rolo, caramba. Então, eu não quero cair em tentação. Eu quero ficar com Deus. Eu sozinho e você aqui. Não dá certo. Beleza. Foi isso. Olha lá o que eu falei. O Ângelo é testemunha. Tá tranquilo. Vambora. Segura aqui aí, minha história. Tá bom. Vamos fazer então, Ângelo. Já que a Thalita vai embora, vamos fazer uma despedida pra ela. O Ângelo falou, como assim? Peguei a Thalita. Falei, Thalita, vai tomar banho. Se é pronta, coloca a melhor roupa. Grato, sabe? Gratidão. Levei ela no shopping. Levei ela pra comer pipoca. Levei ela em parte de diversão. Eu, Ângelo e Thalita. Eu, Ângelo e Thalita, Deus é testemunha. E eu alegro, assim, mas triste por dentro, porque eu tinha que sair e deixar a Thalita resolver as coisas com a minha família. E ali, a Thalita... Eu ali, a Thalita, deixando pra mim o nariz aqui, que o negócio tem catarro. Eu, a Thalita, despedindo dela, falei, obrigado por tudo que você fez pela obra de Deus. Vou dar um abraço à sua mãe. E deixei elas aonde? No aeroporto. Casmala. Eu e o Ângelo deixou a Thalita... Aonde? Repete comigo. No aeroporto. Olha lá. Repete, gente. No aeroporto. Vamos, gente. Vamos embora. Repete comigo. No aeroporto. Onde? Onde eu deixei ela? Em frente aonde? No aeroporto de Guarulhos. Vai, gente. Vai. Isso, Isabela. Isso, isso, gente. Obrigado. Vamos participando. No aeroporto. Tudo bem. Voltei para casa. O Ângelo ficou comigo cinco dias. Chorando comigo. Falei, Júlio, eu só não posso ficar mais, porque eu tenho minha família. E ele viu-se cinco dias, chorando cinco dias. Acordava chorando. Estava chorando. Dormia chorando. Dormia. Acordava bom dia. O Ângelo chorando. O Ângelo ia para lá. O Ângelo tentava me alegrar. O Ângelo tentava fazer alguma coisa para mim se alegrar. O Ângelo foi meu parceiro ali. O meu amigo. E o Ângelo, ele foi escraxado. A Cleide falou um dia que se eu voltasse com o Ângelo no ministério, ela saísse. Ela odeia o Ângelo. Odeia. Odeia. Até hoje odeia. Como odeia eu também. Então, o que acontece? O Ângelo disse uma ilícita. Eu falei, não vai sair ninguém não. Tem que amar as pessoas. Então, o que acontece? Eu peguei. Vamos ver. Escuta só. O Ângelo foi embora. Pronto. Camila me excluiu em 19 números. E quem fez esses números para mim? O Gabriel. Porque o Gabriel viu na tristeza e foi para o Aruam me visitar. Papai! Cheguei! Cheguei, papai. Eu te amo. O bonitinho veio com toda a maizinha mansa. Oi, papai. Ficou comigo acho que mais uns dois meses. Já que três meses eu estava vindo de sofrimento. E ali, o único jeito de ter acesso à Camila era através de quem? Da Talita. Que eu deixei no aeroporto para ir para Minas Gerais. A Talita falou, olha, ela está pedindo três mil. Aí eu mandava para a Talita. Mandava para a conta dela. Mandava comprando para a Talita. Eu falei, mas por que ela não pode falar direto comigo? Ou não, Camila? É mentira. Aí ela falou, não sei. Ela não quer falar com o senhor. Sem ver a voz do Alif. Sem ver a voz do Abner. Sem ver a voz da Ana Júlia. Oito meses. Oito meses. Imagina o pai. Quando foi passar o Natal. No Natal. Ficava sozinho. Antes do Gabriel chegar. Coloquei, comprei um frango, coloquei quatro pratos na mesa. E eu chorava. Eu lembro disso para chorar. Eu sozinho. Sem meus filhos. Sem minha mulher. Sem crente. Sem Talita. Naquela casa onde eu entrei sozinho. Eu entrei com eles. Uma mesa. Do tamanho dessa aqui. Maior assim. Aí eu coloquei um pratinho ali. Um pratinho aqui. Um pratinho lá. E comecei a conversar sozinho. Porque tinha famílias lá. Passando o Natal sozinho. E eu. Tá gostoso, Camila? Doente. Minha mente é milhão. Perturado. Filho. Comprou o frango. Papai comprou. Você gostou. Comei um pouquinho. Aí eu colocava a colher. E o frango caiu na mesa. Porque fantasma não come. E esse frango ficou naquela mesa. Mais de três meses. Em Colorado. Mas eu. Toda vez que eu entrava naquela casa. Eu vim aqui lá. Eu vim pra ti falar do Natal. Isso aí. Ano novo. Passei sozinho também. Passei ano novo sozinho. Nem se quer ouvir meus filhos. Então. Feliz Natal. Feliz Ano novo. E comecei. A beber. Comecei a beber. Beber cerveja. Cachaça. Eu falo o que eu fiz. Vocês falam? Minha vida. Eu falei. Vou pro crime. Vou largar tudo isso daqui. Minha família me abandonou. Eu sozinho não vou conseguir. E comecei meus irmãozinhos. eloquentemente descer o abismo. Minha mente. E eu fiquei oito meses dando ensino pra vocês falando que a Camila tava bem. Vocês lembram? Quem lembra disso? Oito meses. Oito meses. Eu falei pra você. Camila tá bem. Camila tá bem. Camila tá bem. Camila tá bem. Lembra disso? Eu não falei nada de problemas. Eu só te alegrei em vocês. Eu só te ensino pra vocês. Sem falar o que tava acontecendo. Sem falar o que tava acontecendo. Eu me calei. Eu não queria trazer pra vocês o transtorno. Porque vocês não merecem. Vocês é meu velho. Vocês tinham que trazer alegria pra vocês e não tristeza. E ela. Cadê a Camila? Cadê a Camila? O Camila tá bem. Ela tá. Eu não falei nada sobre o assunto. Eu falei. Não. O que é de Deus aqui é de Deus separado do que é familiar. Isso. Vamos passar por cima. Vocês lembram disso? Pois bem. Então toda vez. Só a Thalita tinha. Thalita. Então. Eu não sei. Eu ligo pra ela. A Thalita falou. Eu ligo pra ela. Mas ela desliga. E as crianças também. O pastor. Vocês estão bem. Minas. Estamos bem. Também. Sua mãe. Tá bem. Ótimo. Beleza. Tá tranquilo. Então a Thalita em Minas Gerais. Né? A Cleide também. E a Camila. Não sei onde tá. Só onde a Thalita sabe que tem contato. Porque ela não queria contato comigo. Mas eu dava sempre o dinheiro. Sempre o dinheiro. Sem na pensão. Sempre dava o dinheiro. Dinheiro. Dinheiro pra elas se alimentarem e tal. Tá bom. Pois bem. Vamos lá. Vamos lá. Que irmão. Vocês vão ver. E o que acontece? Gabriel vem no intermédio de tempo. Certo? Gabriel volta pro Espírito Santo. Chega uma hora onde eu conheço quem? Jota. Eu conheci o Jota. Através de quem? Do Claudinho. Dentro de uma... Claudinho da Zona Sul. Que puxou o quarentena de Carandironde. Conheço os meninos lá. O Vanderlei. Conheci o Jota. O Jota começou a conversar comigo. A gente começou a ter uma amizade. Certo, Jota? O Jota que me dava conselho. O Jota via... O Jota viu quando eu peguei um revólver. Certo, Jota? Você tem a foto aí? Eu peguei um oitão. Pus na cabeça. Pra se matar. Ao vivo. E ele, como era do crime. Ele dando umas ideias. Falando. Pai, seu barato é o seguinte. O bagulho não funciona assim. Tal, tal. Dá uma atenção. E o Jota ali dando todas as reações pra mim. Onde conheci. Eu com um 38 carregado. Eu só dormia com ele. Só vivia com aquele revólver. E ali eu falei. Vou escrever uma carta e vou se matar. E o Jota conheci o Jota nessa época. A gente começou a ter amizade. Aquele tipo de coisa toda. Ele me deu uma atenção. Ele ligava pra mim de madrugada. E aí, pastor? Como você tá? Fica firme? Fica firme. Não, tô. Mano, tô daquele jeito. E não dá. E eu saia de madrugada. Eu saia sem destino. Vamos lá, gente. O destino vai ser forte. Todo mundo tá entendendo agora? Tem dúvida aí? Alguém tem dúvida? Tem dúvida? Alguém tem dúvida aí? Tem dúvida? Solta. Ninguém? Entendeu tudo, né? Até agora, né? Calma que lá vem a história. Senta e presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Laurita, atrás de você conhecer a verdade. Obrigado, irmã. Eles abençoam. Não entenderam? Entendeu? Porque vocês ficam digitando. Tá bom. O Gabriel vai embora. O que acontece? Ele volta. Se eu não me engano, nesse intervalo, se ele foi e não voltou, eu peço aqui perdão. Mas eu lembro, minha mente não tá muito boa se ele foi e voltou, se ele ficou. Mas aí, eu fiquei seis meses sem ver ninguém. Chegou um dia que o Gabriel, eu falei, Gabriel, vamos pra delegacia. Porque a Camila tá desaparecida há oito meses. Nenhum que a Cleita fala com ela, mas eu não sei onde tá o meu carro. Foi eu e o Gabriel. Foi eu e o Gabriel. Foi eu e quem, gente? Descreve aí. Foi eu e quem? Foi eu e quem? Foi eu e quem? Gabriel. Em frente à delegacia, uma mulher me liga. E o Gabriel tá do meu lado. Fala agora, Gabriel, você não é dono da verdade? Fala agora ou vai defender a Cleite? Vai defender a Talita? Uma mulher me liga e eu tenho o número dela aqui. Ela falou que vai na delegacia se precisar. Você é o dono de um Elanta branco? Eu falei, sou. Quem tem uma mulher com três crianças e sendo ele um bebê rense-nascido? Sim, senhor. E como ela achou? A placa, tava o nome da igreja, da igreja puxou no YouTube, do YouTube veio com o telefone da diretoria que estava com o Mico. E o Gabriel chamando, papai, pai, mas que isso? A mulher começou então. É que eu tô cansado dessa mulher que tá aqui. Ela mora em frente de casa. E ela, o meu marido, se masturba. E ela se masturba da janela de lá. E ainda quando as crianças passam, ela bate nas crianças. Ou seja, meus filhos apanhando no mato de prostituição. Eu falei, o quê? É isso mesmo. Então, eu já larguei do meu marido. Eles ficam pelados e se tocando. E as crianças apanham. Olha isso, mano. Aquilo ali me encheu de raiva. Eu falei, Camila. Camila. Você virou uma vagabunda, mano. Você virou uma vagabunda. E o Gabriel do meu lado. Mas tem um detalhe. Quando o carro branco chega, ela para de masturbar. Eu falei, peraí. Então, a Camila. Escuta só. Então, a Camila tá masturbando pro cara. Certo? Masturbando pro cara. O cara masturba pra ela. Baixa as crianças pra fazer a decisão. Então, ela tem outro cara que tá usando o meu carro. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Então, o carro, o Elantra chega. Certo? Na visão. Pegou a visão? Então, ela tá com o outro cara. E o cara chega, mano. E ela bate nas minhas crianças, mano. E aí, o cara chega. Ela para de masturbar na janela com outro vizinho lá. Nessa decadência aí. Sem futuro. E bate no meus filhos. Ah, não. Vou ripar. Beleza. Gabriel tá do lado. Gabriel, eu tô mentindo. Tô mentindo, anjinho? Fala o papo aí. Vai dando like aí. Quero deixar esses likes. Vai. Vai, vai, vai like. Vai like. Vai like. Vai like. Beleza. Aqui tem tipo arraçada. Que conversa fiada não, amigão. Aqui não é falo no papo, no i. Vai, gente. Dá o like aí. Falei assim. Isso acontece? O Gabriel vai embora. Vou matar a Camila. Vou matar a Camila, mano. Tomei um conhaque. Certo? Cheirei um pó. Tava com a vida destruída. Eu tava... Cheirei um pó, um conhaque. Catei o revólver. Coloquei no Audi. Executei todo o plano. Falei assim. Vou acabar com ela. Certo? Vou matar. Vou ripar. Isso não se faz. Adivinha? Na hora que eu tava com a Audi. Subi na Audi. Uma luz branca apareceu no meu carro. E disse assim. E disse assim. O que irá fazer? Homem escolhido. E aí eu pensei que era um caminhão. E eu fiquei assim com a minha... Com a luz, assim, ó. E aí eu falei. Pô, eu pensei que era um caminhão no condomínio. Tipo, ó, esse caminhão aí, pá. Eu tô no Correira. Louco, louco, louco. Demoniado. Indemoniado. Totalmente indemoniado. E aquela luz parou na minha frente. E eu falei assim. O que você tá fazendo o homem escolhido? Eu voltei pra trás. Quando eu voltei pra trás. Eu voltei chorando. Eu voltei o revólver em cima do sofá. Na sala. O vídeo do meu filho. E comecei a chorar. E aí tudo bem. Então, pra mim, Camila tava com outro cara. Masturbando com outro cara na panela. E batendo nos meus filhos. Passou isso. Conheci o doutor Wanderlei. Deixei quieta a situação por causa da luz que eu vi. Mas daquele jeito. Tentando contato e tal. Beleza. Quando eu vou... Quando eu vou visitar a Camila pela primeira vez. Falei. Camila. Que palhaçada é essa daí, mano? Que palhaçada que você tá fazendo, mano? Ó, com o vizinho. Ela disse. Eu fazendo isso com o vizinho? Eu fazendo isso com o vizinho? O que você tá falando, Júlio? Adivinha quem que tava fazendo a massa urbana? Talita. A Camila chegava com o carro branco. Olha como o diabo é sujo. Não era a Camila que fazia isso. Era a Talita que tava morando com a Camila. Que eu achei que ela tava em Minas. Achei que ela tava longe. A Talita estava morando com a Camila todo esse tempo. É ela que fazia essas ações. E eu achava que era a Camila. Porque o carro branco jamais sabia que a Talita tava envolvida. Desde o começo. Então não era a Camila. Eu até achei estranho também. Camila não era disso. De fazer umas coisas dessas. Então a Talita foi morar com a Camila. O aeroporto não entrou no avião. Ela não entrou no avião. Tudo tava organizado pra eles morarem juntos. Eu não sabia que ela tava lá. Jamais. O anjo não pareceu? E se eu assassinasse a minha esposa? Eu catava cadeia assim. Eu ia morrer. Eu ia catar a pessoa. Injustamente, mano. Eles combinaram tudo. E sabe o que a crente fazia? Falava que não sabia onde a Camila tava. A crente visitava a Camila. A crente com o seu cunhado e com a Silvia. Visitava a Camila na casa dela. Falando, deixa ele. Sai fora mesmo. Não volta pro Júlio não. A crente falava. A crente falava isso. Então, a Talita armou tudo. Eu pensei que ela tava... Meu, ajudei. Fiz aquela festa, né? Mesmo chorando, sofrendo. Que era pra estar orando pro meu casamento. Ela tava dando um conselho. Não. A missionária e a filha. E a filha masturbando, né? Mostrando os peitos pro vizinho. E eu tenho direção. É o que eu tô falando, hein? Tenho direção, hein? Tu não quis falar de mim, meu? Eu tô nem aí, não. Eu sou ímpio. Eu não sou? Vocês é justo. Certo? Então, a Cleide e a Talita já sabiam de tudo. Onde a Camila morava. E nunca falava pra mim. Eu chorando. Olha, cara, meus filhos. Olha isso. Como o diabo é sujo. Ele ama tudo. Imagina se eu mato a Camila. Se aquele anjo não aparecesse pra mim. Então... E ainda batendo meus filhos. Tratando meus filhos malos. E o Lucas. E aí, Lucas, santão. Vem aqui no bigode aqui. Você é na Zona Sul? Hein? Por isso que foi pro Tribunal do Crime, né? Se isso em futuro. Você é homem mesmo? Solta no bigode. Faz um vídeo agora. Você lembra, Lucas? Na clínica, a mulher ligou de novo pra mim? Falando que a Talita tava espancando meus filhos. E aí, Lucas? Solta a voz, malandrão. Por isso que eu falo, Lucas. Você tinha que ser quebrado mesmo. Naquele dia no Tribunal mesmo. Sabe? Porque aqui você não sabe andar, não, malandro. Você é malandro não vai andar na rua de São Paulo, não. Aqui é disciplina. Certo? Não sabe andar. Nem sombra. Certo? Cadê? Cadê o cara que você é? Solta o bigode aí. Fala isso mesmo. Certo? Joga o pingo no I. O que é certo é o certo e o justo correto, meu amigão. É por isso que leva a caibrado igual louco aí. Ainda bem que tá na igreja, né? Que essa conduta na igreja tá dando errado. Imagina no mundão, né, trutão? Ele tá falando mal de mim. Vem na zona sul, vem na leste aqui, vamos estrombar. Você é homem, sai da leste do Porto Alegre. Chama o seu time, chama o meu. Então, quer dizer, o Lucas tava do meu lado. Gabriel sabia de tudo. Lucas sabia. Ângelo sabia. Jota dando toda a condição pra mim, pra mim, tá ali dando os conselhos dele. No crime, deu um conselho pra mim. Enquanto o justo, tava lá escondendo. Você viu que novela? Você viu que... Aí vocês falavam, pastor Júlio. Então, a Thalita orquestrou tudo, ajudou. Não acho que ninguém faz a cabeça de ninguém, né? Não é verdade? Mas a Cleide sabia de tudo. Quando a Cleide foi embora antes pra Minas, porque ela foi pra Minas antes, ela foi já... Você tá entendendo? Quem entendeu agora por que ela tinha ido embora antes? Quem entendeu? Quem entendeu as ideias? Quem entendeu? Por que ela foi embora antes? E eu, de chapéu, atolado igual o bruxo. Aí, sem ver nada, tudo achando tudo bonzinho, né? Porque você sabe que o meu coração é assim. Eu sou aquele cara... Eu vou deixando levar e tal. Então, eu já tava tudo orquestrado. Aonde que? Aonde que? Aonde que? Eu quase me perdi minha vida. Já tava nas drogas, já se afundando, já. Aí, graças a Deus, eu brequei. Louvado seja Deus. Se eu tivesse nas drogas, envolvido até hoje, estupetado, você acha que eu estaria agora, na condição de estar aqui eu falando com vocês? Eu estaria agora, se lasque o YouTube, se lasque tudo. A clínica tá funcionando com pouca força. Agora, esse é o Santos? O Gabriel sabendo de tudo que a Cleide fez comigo, que a Talita fez, e tá aí querendo levar uma? O filho da Cleide comprou uma esteira pra ele emagrecer, mano. Ingrato também, mano. Ingratidão. Silva é ingrato. E você sabe o que a Cleide fez? Até hoje não deu o PicPay e nem o PagSeguro da igreja, que tava na mão dela. E outro detalhe, maior ainda. Maior ainda. Me deram o computador. Falou assim pro computador, tira tudo. Tinha coisas no computador. Me deram o computador quebrado. Da igreja quebrada. Não funciona. E com senha. Pra ninguém entrar. Certo? Então, eu quero dizer uma coisa pra senhora, irmã Cleide. A senhora fez sete vídeos contra mim. A verdade exposta. Junto com aquela fofoqueira da Rafael Almeida, que chegou falando em língua, falando que Deus era um homem de Deus, escolhido, que sonhou comigo. No outro dia, tava falando que eu não era de Deus. Esses bipolar da fé. Que não consegue ir pra favela, sabe por quê? Porque não tem transparência. Então, eu quero dizer uma coisa pra você. Você que tá em casa, você não mudaria, não? Você que tá em casa, você aguentaria passar por isso? E por isso que eu tive a medida protetiva. Vocês estão entendendo que até hoje eu sou traumatizado. Eu tenho trauma até hoje. Eu tenho perdido tudo, não por causa do povo que incentivou. Certo? Certo? Não se muda. Hoje, meu filho chegar lá, meu filho, papai, você vai dormir com nós? Hoje, papai, tem que ir embora. Vocês ajudaram a destruir uma família, não é Cleide? Eu achei que era a benção em casa. Eram os demônios que estavam em casa. Os capetas que estavam em casa. Devemos tentar aconselhar? aconselhar o casal? Não. Vamos estar ali, isso acontece? Camila sai fora. E, pra concluir aqui o checkmate, vocês aguentariam? Aí depois vocês falam porque eu mudei? Hã? Porque eu mudei? Mudo mesmo. Pra mim, ir pro mundo agora é melhor do que ficar com vocês. Porque no mundo eu sei como esse cara é. Tem falsos, tem drogados, tem trairagens, tem mavegaras frias, becos e vielas, sombrio da alma. E vocês? Ficar perto dos tal de santos que são profanos? Então vocês sabem porque vocês me julgaram? Eu deixei eles falarem. Todo esse tempo eu só chorando, falando que eu vou deixar eles impunem. Então, Lucas envolvido, Gabriel envolvido, Cris envolvido, testemunhas minhas, anjo que testemunha verdadeira. Tá bom, Camila, minha testemunha hoje, ela vira como testemunha minha. Manda a Camila fazer o vídeo. Isso é mentira minha que eu tô falando? Manda ela fazer o vídeo. Gabriel, faz o vídeo da mulher que ligou pra gente, da mulher masturbando, perto das minhas crianças, olha que sem vergonha, sem futuro. Isso é uma pilantra, menina. Isso é uma pilantra, Talita. Isso é uma sem futuro. Sabe o que é ser sem futuro? Porque quando eu saía, ia homem dentro do Aruan, crente sabendo. Aqueles caras entravam lá. A Camila me falou quem que chegava lá. Você na casa onde pagava dízimo, de dízimo, chamando um homem, se a senhora colaborava com um homem, descendo no quartinho com a sua filha, quando eu viajava, e aí, gente, a bomba tá aí. Hã? Quem mandou-se trazer aqueles machos lá? Quando eu saía, os vizinhos falaram comigo essa semana agora. Pastor, quando você saía de lá, entrava um cara lá com aquela menina lá. Não é um só, não. E aí, gente? E aí, meus irmãos? Agora vocês me entendem? Por que eu tô assim? Vocês estão me entendendo agora por que eu estou assim? Agora, quem me entende? Quem tá me entendendo por que eu tô assim? Eles falaram a parte deles. Eu falaram a minha. Sabe por que eu tô assim? Tô angustiado. Só dei amor pra este povo. Só amei. Só dei alegria. É fácil me julgarem. Mas eu perdi uma história e uma família. E pior ainda, fui traído por pessoas que eu amei. Você viu? pra levar a Thalita no aeroporto e fiz até festa. Eu comprando as coisas, dizendo pra ela que alegria ter você no ministério. Você é uma honra. Me perdoa. Levando pra shopping. Aí o Ângelo alegre, mas triste por um lado e ela indo pra casa da Camila, se eu saber. Confiei demais. e é por isso que hoje eu vou lá na casa da Camila e ver meus filhos, cara. Eu olho assim. Eu tenho que despedir deles. Fica aqui, ó. Você vê, eu vou sair de casa. Meu carro eu perdi. Vocês vão falar do Júlio XVI? Olha lá. Tá lá. O banco vai vir pros carros. Você acha que eu tô ligando pra carro, gente? Você acha que um homem como eu tá no chão amiga porque tá comendo? Você acha que eu ligo pra isso? Sabe o que é isso quando o cara chega nesse estado aqui? estado depressivo. Psicológico abatido. É. Pra vocês, o putaria que tá fazendo uma festa de putaria aqui, ó. Colocar na mesa, revólver. Porque eu conheço muitas mulheres e muitos homens aqui em São Paulo. Mas eu prefiro ficar aqui no Dia das Mães. Minha mãe que morreu de câncer. com pouca força com a Bíblia do lado. É fácil, não é? Vocês não sabiam disso, né? Vocês só me julgaram. Vocês não sabem o que eu guardei todo esse tempo. Passei, larguei. Fui traído. Lucas me traiu. Vocês lembram? Só judeu. Ele chorou comigo lá quando a Camila fez. Ele chorando. Hoje tá aí. Olha o Gabriel. Olha o Gabriel. E eu voltando agora pro Gabriel. O Gabriel veio morar aqui comigo em Guarulhos. E sabe por que que eu moro aqui? Porque tem uma faculdade do lado que era pra ele estudar. Tudo fiz por ele. Depois manda eu com o cara ser privado. E é o que eu tenho pra falar dessa equipe que vocês agora seguem. Vai lá. Fala que ela é uma bênção também. E fala que eu sou um maldito, que eu bastirei contra o Espírito Santo. Você sabe o que mais pesa na vida de um homem e de uma mulher é ser traído. Jesus ele ele falava algo muito interessante. Ele dizia que o amor de mundo se esfriaria, né? Certo. O amor de mundo se esfriaria. Foi choro, meus irmãos. Foi choro com a minha família. Tem história toda no YouTube. Com a minha lá grávida pintando parede. Lutei pra que essas almas sejam salvas. Foram milhares de pessoas salvas. Então vocês não conheciam a verdade dos dois lados. Por isso vocês me julgam. Fala que eu sou um falso profeta e coloca a crente como uma mulher santa. coloca o Gabriel como homem santo. A Rafaela Almeida que também conhece tudo. É mentirosa. Essa menina é mentirosa. Ela é só doutrinar e cantar bem. Não tem o Espírito Santo da verdade? Não tem. Só tem falácia. Falácia até a Fabriza Eustinha. Mentirosa, falsa. Como a expressão pode ser falsa? Esse povo não engana. Esse povo tá pior do que eu. Você vê por que eu não faço o vídeo? Porque eu não tenho condição pra isso. gente. Eu não vou tocar nas coisas de Deus com mãos impuras. A conta da igreja tá no zero. Eu nem sei. Eu tô vendendo agora o que? As câmeras pra mandar dinheiro pra clínica pra fazer cracolante. Eu vou vender tudo que tinha do templo. Por causa dos pobres. Porque aquela câmara vai ficar. Mas o pobre tá com fome. Pararam de dizimar na igreja por causa deles. Eu aqui, longe, mas tá na obra. Pararam de dizimar reoferta no ministério. Enquanto tá lá Tiago Souza lá, ministério, charabacão, tá lá, sem fazer nada pros pobres. Tá lá, tá o fulano, pastor, não sei o que lá, tá pastor. Mano, hoje o que mais tem? Quero ver se aguentar o que eu vim ter. Por isso que ninguém persegue eles. Porque a hora é diferente. Eu ainda sou diferente. Eu sei que ainda tem uma raiz embaixo do solo. Então, quero pedir perdão pra vocês de demorar ter falado isso. Mas tá o Ângelo, tá o Gabriel, tá o Lucas, tá o Jota, todos são testemunhas. E eu queria só falar uma coisa aqui. Tão bom quando eu faço assim, no videogame do meu filho. Isso aqui é o videogame do meu filho. Eu não jogo videogame não, tá, gente? Olha o PlayStation 5 dele. E agora se esfriar pra mim, eu fumando baseado, que seja, pra mim, tanto faz, tanto fez. Olha, isso aqui é cachaça, de Minas, de Salinas. Muito boa. Boa, hein? Isso aqui é da puta, lá do Sul de Minas. Preto que me trouxe. Então, é o que eu tenho pra falar. Não se estranhe, se ela pode trazer cachaça pra mim aqui, pode acontecer. Fez coisas piores. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês, né? Só um minutinho. O que eu tenho pra falar é que vocês começam a julgar. Julguem. Julguem as almas. Julguem as pessoas. Vai falando coisas que vocês não sabem. Porque eu tenho certeza de uma coisa que eu te falar pra vocês. O que eu vivi, eu choro até hoje. Até hoje eu venho sofrendo, venho chorando. Até hoje eu venho com lágrimas e tristeza. E sabe que o único que suportou, o único que não deixou. Eu quero que todo mundo aí aplaude a vida do Luciano. Onde você tiver que dar um glória a Deus pra vida do Luciano? Luciano tá até hoje lá. Luciano ficou nas madrugadas no meio daquela selva lá. Tá? Luciano. Tá bom? Luciano ficou lá. Luciano. Luciano ficou lá. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Eu quero dizer pra vocês que isso aqui, isso aqui, eu quero mostrar pra vocês nada. Eu quero dizer pra vocês que isso aqui, hoje eu olho com outros olhos, eu começo a enxergar e ver uma visão diferente do que as coisas foram. E como realmente o corpo é o mesmo, mas o espírito, ele pode mudar o corpo em ações. Eu quero dizer uma coisa pra vocês que isso aqui Pai, eu sei que as pessoas que estão em casa precisam ser lançadas pelo poder desse vídeo. Pessoas que estão em cima, até hoje, pessoas são salvas. Libertas através desses vídeos. Pessoas que estão com fone de ouvido, pessoas que agora estão agora interligadas e vendo essa imagem nessa hora. Eu peço que o teu santo espírito, aquelas que... Vamos passar um pouco pra frente. Isso aqui, que bom que acabou, porque só tinha falsidade. Espero. O céu, infelizmente, ele está triste. E por que o céu está triste? Você poderia perguntar por que o céu está triste? Por um motivo maior. Porque o céu... Todo dia, Jesus passa no céu, ele olha o céu. E por que Jesus fica triste? Porque está faltando você lá. o céu está triste. O céu está triste. O céu falta você. Jesus passa no céu e sente a sua falta. Todavia, ele olha e diz, quando com o meu filho vai estar no meu aposento? Esse lugar é triunfal. O lugar de maravilhas, o lugar de bondade, aonde nós vamos ver o rio cristalino que sai do trono de Deus. Então, quando Paulo vê a tentação da igreja, quando Paulo vê a igreja naufragando, quando Paulo vê a igreja perseguida, ele diz assim, olha, adota lá, e orientar uns aos outros com essas palavras. E Paulo diz, o único jeito de alegrar o seu próximo quando estiver na tentação, quando estiver na tripulação, é falar do céu. E é isso, do Espírito Santo. Está hoje tomando o meu corpo para avisar todos vocês que vocês estão em casa, enquanto vocês estão assustados do que está acontecendo dentro do planeta. Alegrados, existe uma morada que não é aqui, que é eterna nos céus, e aonde habita o santo dos santos, e a morada não diz. Então Jesus, ele olha para os seus exibis, ele não joga a tesoura na terra, e nem nada, que ladrão pode roubar, e atrás se pode roubar. E discípulos alegrem, e diz, oh, Senhor, eu expulsi demônio em seu nome, não se alegra com isso também. Não fique alegre, porque você tem unção, mas são um demônio. Alegrair-vos, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da sua vida, lá no céu. Então Jesus, ele sempre desejou a nós o céu, mas é porque a sua angústia, o seu sofrimento aqui na terra, não se compara para a glória que um dia vai ser revelada a nós. Essa cidade, ela está esperando os seus habitantes, ela está ansiosamente com uma noiva preparada, e quando diz noiva preparada, qual noiva que está preparada no casamento, não fica alegre para aquele momento. É necessário, que nós se alegramos também, e nos preparamos para esse dia triunfar. É claro, que infelizmente nós temos que dizer que nossos irmãos nem todos vão subir. Nem todos que nós andamos a terra, cumprimentamos, comemos juntos, vão subir no céu. Assim também aconteceu com Jesus. Jesus tinha doze, meio de doze, ficou um para trás, o filho da perdição. E assim, acontecerá nos quatro cantos deste mundo. O dia do trombeta final, o dia que vai tocar o alarido, o alarido de uma grande trombeta. O poder celestial, que o Senhor reinará na terra. O poder, que vai mudar, impactar a vida de todo ser humano, existente no pecado. O Senhor Jesus, nos preparou uma morada celestial, e Ele vai cumprir com isso. Está chegando o dia, que esse céu vai rasgar, e que o mundo humano, não existirá mais. Que mensagem, Jesus. Que mensagem. Estevão também chegou a ver essa glória. Levando pedrado em sua cabeça, abre o teu crânio, e ele ganha visões do céu. Ele vê Jesus sentado, direita de Deus. Ele vê que realmente é real, que vale a pena, que aquele que morre por amor a Jesus, automaticamente, antes da morte, entra na visão do santo milho, buscar ele. Eu acredito nessa noite, que como Estevão, assim, antes de morrer, ele viu o céu aberto, eu acredito que quando alguém, nos estiver tacando fogo em nosso corpo, quando eu estiver queimando, nós já vamos abrir nossos olhos espirituais. Dentro do corpo ainda, vendo anjos, nos buscando, antes de nós sofrer algum dano maior. Eu acredito, que o céu está pronto, pelos seus erros. Olha gente, é por isso que eu fui invejado. Você não vê um pastor pregando assim. O dom da pregação, veio a mim, do céu. Os pastores da internet, hoje não sabem pregar. Isso é pregação do Espírito, isso aqui não é normal. Não é normal, gente. A pergunta que não quer calar, se o céu existe, Jesus nos perdoe para o lugar, como serão os habitantes do céu? De que forma? O que eles vão comer? Segundo a Bíblia Sagrada, que eles vão comer, de um fruto que cava, cada 12 meses, nasce naquela árvore. E esse fruto dará vida e existência a eles, a cada 12 meses, por quê? Porque são 12 portas, 12 discípulos, são tudo perfeito, para um novo tempo. Então agora, são 12 tribos de Israel, simbolizando a cada mês. E ali, comeremos esse fruto, e esse fruto vai nos dar vida eterna, para ficar mais dias e milhões de dias. Não é normal, gente. É por isso que você tem inveja de mim, os pastores da internet, tem inveja. Não chega a ter essa sabedoria. Nós temos certeza que o Senhor é um anjo grande, glorioso, poderoso, com as asas de nome, vai separar o coral, o coral que vai cantar à tarde, o coral que vai cantar de manhã, vai separar o coral, o coral que vai cantar à tarde, o coral que vai cantar de manhã, embora seja que não há de dia, não há noite, mas sabe... Tá aí, tudo é verdade. Mas graças a Deus ficou gravado, né? Eu sei que se eu pegar o altar, Deus vai me usar muito mais do que isso. Porque a sabedoria do Senhor está sobre mim ainda. Ela não foi tirada. Mas eu quero dizer para vocês, não me julguem mais. Entenda o que eu passei. E se vocês ainda acreditar nesse ministério, ajudem a obra. Porque eu não sei qual é o seu destino. Deus tem misericórdia da minha alma e da alma dos demais que foram citados. nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Comenta e compartilha. Fiquem na paz. E aí E aí E aí E aí E aí